Bom dia meninas, há mais um vídeo aqui para o nosso canal E agora meninas, são sete e pouco da manhã E eu, Noam e Nicole vamos dar uma caminhadinha Um pouquinho né, pra aquecer o nosso corpo Ah, é problema Nicole? Me esperando, sempre me esperando Deixa o carro passar primeiro Ó meninas, aqui nós estamos na pista Bichona aí passando, chega quase mesmo Né Nicole? Outro carro Nicole, olha só aqui Olha só menina, o sítio onde eu moro Eu moro na BR, não Minha casa ali Minha casa, a casa da minha sogra Vou aproveitar que tá sem carro E vamos andando, né Nicole? Olha só meninas, que florzinha bonita Sai no meio da pista, meu amor Mãe, eu vou ficar nas mãos Não, só aqui ó, onde eu tô andando Agora meninas, nós já estamos pegando uma estradinha que tem aqui Olha só meninas, que se pede de planta De mata Bonita Né Nicole? Olha só meninas, como é que tá a estrada aqui Depois da chupada que deu Aqui meninas, ainda tá Aqui ainda está bom de andar Que ainda está muito bom, sem correr a parecida Que ainda está muito bom de andar Olha só como os matos cresceram E primeiro aqui, dava pra ver minha casa Dava pra ver tudo direitinho Depois da chuva Aí eu vou dar um andar lindo pra esclarecer a mente E vou chamar vocês um pouquinho aqui, ó Eu tenho aqui no meu sítio, né? É sítio mesmo Ó a moto, não a moto A moto Passou a moto, me importava com ele Nela carreira Olha lá É caramba Passear um pouquinho, né? Outra moto, meu anjo É só o uso do leite, né? Olha o leite ali O meu vizinho Ei meninas Aqui é estrada Ah, eu estou detrás da minha casa Vou mostrar o seu Olha lá a minha casa Tá vendo? Não é não? Olha lá a minha casa Então vamos continuar, né? Olha só, menina O serviço, o fim da chuva Aqui está pouquinho Como eu falei a vocês, né? Está pouquinho Mas tem estrada Espera aí Está no horror Para para casa De carro mesmo não passa, né? Começaram a passar agora Os carros Porque Deu uma estiada Olha só Não pode falar Devagar Nicole Aparecida Ai, a gente precisou fazer Caminhada com criança Epa Volte Volte E tu, Noah Noah Chama a Nicole Chama Chama, Noah Nicole Pegou, princesa? Pegou? Cançou? E o carro é ladrão Igual que chamou o vestido E agora é a entrada Para a casa da minha sogra Nós vamos de trás da casa Minha sogra Tá vendo? Ai, já estamos chegando aqui em casa, meninas E Encostou meu trabalho Bora mesmo Passar um pouquinho Ai O meu vídeo não fica assim Para não, né? Eu estou tão desanimada Para filmar Está com Duas vezes que eu Que eu Pego o celular Para filmar, né? Começo as filmagens Tudo, mas No meio eu paro Me dá um desânimo Ai, então hoje Nicole me chamou Bora, mãe Fazer uma caminhadinha Ai, vou filmar Ai, filmei Para baixar um pouquinho Ao vocês A nossa caminhadinha Foi pouquinha A estrada foi Bem pouquinha, né? Uma andada Mas valeu a pena Espero que vocês gostem Deixa o like Né? E se você é novo Ou nova Já se inscreve aqui no canal Para me ajudar E Vamos me ajudar Meninas A Chegar Aos 200 inscritos A vocês Vão compartilhar Aí Meu canal Tá? E Vamos me dar uma forcinha Né? Tá bom? Tchau, tchau Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau